Bom, então a gente tá aqui na 25, a Kata me ajudando com a filmagem E o melhor lugar pra comprar biju, na minha opinião, é na Ladeira Porto Geral Que é aqui na ladeira Se vocês olharem lá embaixo, é a 25 Então é uma rua perpendicular E vale a pena entrar praticamente em todas as lojas Eu aconselho a começar de cima E tem o Shopping Porto Geral E tem várias lojas legais Na verdade tem duas lojas que eu gosto muito Mas vale a pena entrar em todas Porque você encontra esse anel por um, dois reais Então eu vou mostrar as lojas que eu mais gosto ali na Ladeira Não no Shopping Bom, então aqui é a entrada do Shopping Ladeira Porto Geral Eu entrei pela direita Já tem uma perfumaria aqui Logo na esquina, que tem uns preços bem legais E seguido, eu não mostrei muito bem Mas tem uma loja de bolsas Que tem umas bolsas muito legais, já comprei bolsa aqui E aí logo à direita Já vai ter a primeira loja, que é a Iris Que é a minha loja preferida Na Iris, comprando acima de 30 reais Você paga sempre o valor mais barato da etiqueta O que é muito legal Mostrando um pouquinho a vitrine da Iris O legal deles é que eles têm diversos tipos de correntinhas Com esses pingentes bem diferentes Bem legais assim E tem muita opção Muita, muita, muita opção Acho que o forte deles são as correntinhas Os pingentes diferentes Tem de hambúrguer, de Coca-Cola Tem dos mais bonitinhos até os engraçadinhos Então vale a pena olhar com calma E sempre na variação de dourado com prata Mais um pouco das correntinhas divertidas Achei muito bonitinho Esse acalmou esses bichinhos nerds Esse tetris com correntinha colorida Tem vários desses modelos de correntinha colorida Eu amei esse de Pepsi Tinha também o brinco, o anel Pra fazer conjuntinho Tem de sorvetinho Cupcake E esse é muito legal Que é de carrinho Eu acabei levando essa lambretinha Do meio cor de rosa Que eu dei zoom agora E esse é muito legal Que é um babyliss no secador, gente A Iris tem duas lojas Você seguindo reto Tem a segunda loja Ela é mais focada em anel Então tem anel de todos os tipos E a média de preço É entre 20 e 30 reais Dependendo do modelo E também tem muita pulseira Que tá na moda Que são essas pulseiras de cruz Tem umas pulseiras coloridas Bem diferentes E essas pulseiras de pôr na mão também Que eu acho super estranho E lá você encontra também Essa moda que tá De colocar esses negocinhos na orelha Tem diversos modelos Pra todos os gostos E aqui os brincos que eu falei De Coca-Cola e Pepsi Tem nessa outra loja E tem mais diversos brincos Divertidos, bonitinhos, engraçadinhos No mesmo esquema do colar Sempre tem um brinquinho Combinando na mesma pingente E os anéis Tem muito anel de falange Muito todos os modelos Desde cruz, coração Os mais delicadinhos Só uma pedrinha, lacinho Diversos tipos e tamanhos também As caveirinhas Que tá na moda ainda Muitos tipos de caveirinhas E aqui são os mais bonitinhos, delicados E embaixo Dá pra ver que tem os de cruz Que agora tá super na moda a cruz Tem muito modelo Muito modelo E os anéis aqui Que são anéis duplos Triplos Que são os anéis mais trabalhados Então tem todos os modelos Tem um mais bonitinho Que o outro E esses são um pouquinho mais caros Em média de 30 reais 20, 30 reais Mais ou menos Nesse shopping Então essas são as duas lojas Que eu sempre entro Mas vale a pena entrar com calma Entrar em cada lojinha Porque tem muita loja Descendo a ladeira A caia Descendo a ladeira Tem várias lojinhas E logo em seguida Assim, pertinho Tem uma das minhas lojas preferidas Que é a Bendita Benedita Que é uma loja linda, linda, linda Tem umas peças Um pouquinho mais caro No estilo da Iris Que é um pouquinho mais caro Mas é tudo muito bem feito Muito bem trabalhado Ó, tem umas correntinhas O estilo é bem diferente da Iris Não tem tanta coisa divertida Tem umas coisas mais bonitinhas Mais fofas Além de bijuteria Nessa loja a gente encontra muito lenço Lenço cachecol Eu apaixonei Nesses de coração Que passou ali em cima Tem cintinhos também E tem uns lindos De caveira colorida Fiquei louca por esse amarelo Louca Tem uns brinquinhos diferentes Pequenininhos, tá vendo? Bem fofos Tem muita correntinha É, no mesmo estilo também Tudo pingentinho, bonitinho E tem marco escolar também na loja Aqui já começa a encontrar muito marco escolar Quanto é cor, modelo diferente E o preço é em torno de 40, 50 reais Mais ou menos Olha, esses dourados são lindos E subindo na loja Ela tem um segundo andar Que tem muita coisa fofa Vale muito a pena entrar Tem um quadrinho, olha Com miniatura Coisa linda Esse é no segundo andar Tô rica Aqui é um cantinho fofo Que a loja montou Com todos os produtos que eles vendem Então tem chapéu Tem essas malas de decoração Que é a coisa mais linda Elas são invernizadas De todas as cores Tem esses modelos mais antigos E tem tudo pra decoração Tem muita coisa linda de decoração Tem chaveiro Bastante chaveiro Tem uns bonitinhos Desenhadinhos Tem uns dourados Mais objeto de decoração E tem bolsa Diversos modelos de bolsa E aqui tem um chaveirinho Que eu comprei Que é aquele de câmera Que quando você aperta o botãozinho dele Ele tira um flash Tem várias cores Ele foi acho que R$24 Aí tem essas velas de aniversário Tem umas velas muito lindas Decoradas Dá até dó de porno bo Mais bolsa A cara gostou dessa bolsa verde Muito fofa E mais coisa de decoração Um chapéu pra caramba Umas caixinhas Pra dar de presente Olha Tem uns imãs bonitinhos E aqui tem mais vela Olha Esses bichinhos são de vela Nossa Coisa mais linda Muita coisa assim Legal pra presente Muito Tem essas luminárias Que é o botão S Que eu achei o máximo Quase levei Mais coisinha bonitinha Pra decorar o quarto Aqui tem um monte de bloquinho De anotação Mais decoração Olha É linda a loja Vale muito a pena Dá vontade de levar Tudo da loja E o mais legal São as velas De fantasma Muito legal A próxima loja Descendo mais um pouco A ladeira porto geral Também do lado direito É a Lume É uma loja que vende Bijuteria mais fina E é a famosa loja Que tem a pulseira De berlox Que copia da Pandora E da Vivara E tem muito pingente A Ká fez uma pulseira E eu vou mostrar pra vocês Ela escolhendo A Ká aqui tá experimentando Um modelinho de pulseira Pra ver o tamanho Certo Porque tem dois tamanhos Tá vendo Tem vários pingentinhos Bonitinhos Tem dourado Prateado Colorido E o preço do berlox Varia em torno de Trinta reais Mais ou menos Tem uns que são mais caros Outros mais baratos E aí a Ká tá experimentando Pra ver Tem uma pulseira Tamanho maior E uma menor Ela tá vendo qual que fica Melhor no pulso dela E tem dourado e prata também Não sei se eu já falei isso Então ela é bem firme Ela é de fechinho normal E aqui tem uma pronta Pra você ver Como que é Tem uns pingentinhos E dá pra pôr Um monte de pingente Acho que cabem uns 20 pingentes na pulseira Até mais se bobear E aí é só montar a pulseira E escolher os berlox Que você mais gostar A Ká tá escolhendo uns aí Da pulseira Pra moça pegar E é claro que o primeiro berlox Que a Ká escolheu Foi a caveirinha Ela tem um fone de ouvido Na cabeça Aí na loja Tem uma parede Cheia de berlox Que você pode ir lá Olhar E escolher A Ká tá Escolhendo os que ela mais gosta Ela pegou uma A cabine telefônica De Londres Que é a coisa mais linda Super bem feita E tem um dadinho também E aqui tem alguns berlox Pra vocês conseguirem ver O preço em torno de 30, 35, 23 Depende muito do modelo E tem tudo o que vocês imaginam E aí você pode montar Sua pulseira Com quantos berlox você quiser A Ká escolheu alguns E aqui tá a pulseira dela pronta Ela misturou dourado com prata Colocou umas pecinhas coloridas E cada um tem um significado O que é mais legal Então é isso Essas foram as três lojas Que eu consegui Tive permissão pra filmar Espero que vocês tenham gostado Vale a pena entrar Em todas as lojas Como eu falei Então é isso Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês